De acordo com o disposto na Lei nº 9.434-97, a retirada post-mortem de tecidos, órgãos ou partes do corpo humano destinados a transplante ou tratamento é vedada quando se tratar de pessoas não identificadas. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Art. 6º. É vedada a remoção post-mortem de tecidos, órgãos ou partes do corpo de pessoas não identificadas.